Aqui estão os 7 lições de vida de José, que podemos aprender para uma trajetoria vitoriosa. Número 1, o sonho de Deus para você pode incomodar os outros. Segundo, nada pode impedir o plano de Deus. Terceiro, não ignore o tempo de Deus. Quarto, Deus nunca nos abandona. Quinto, permaneça fiel. Sexto, dê a Deus toda a glória. Sétimo, perdoar é necessário. Se inscreva no canal, deixa o like e bora para o vídeo.